Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui em São Paulo, no bairro do Morumbi, muito pertinho a três shoppings, metrô, linha amarela, uma rua bucólica, super raborizada, localização super residencial, silenciosa, é um condomínio com uma ótima infraestrutura de lazer e segurança. É um apartamento de 188 metros quadrados, original quatro quartos, transformado em três suítes. São cinco banheiros no total, são três vagas de garagem, depósito privativo na garagem, lareira, entre outros detalhes muito interessantes que eu vou ter o prazer de apresentar para vocês em detalhes. Vou começar mostrando essa varanda que está toda fechada com cortina de vidro. São vidros escamoteáveis, então, eventualmente, se você quiser abrir completamente a sua varanda, você abre ela completamente, em dia de chuva você aproveita com ela fechada. Pode integrar também, é mais um ambiente com móveis delicados para o salão, né? Temos um salão para dois belos ambientes, nesse caso aqui ele está com um grande ambiente no living e a sala de jantar destacada, mas, eventualmente, dependendo da sua decoração, você faz até três ambientes. Temos uma boa lareira, hall de entrada, o hall do elevador é privativo, que é muito interessante, porque você pode reformá-lo, decorá-lo ao seu gosto. Pé direito alto, dá para fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação, ainda fica uma altura maravilhosa. Antes de mostrar o hall, deixa eu voltar aqui na sala de jantar, que é destacada do living. Tem um janelão panorâmico, do chão ao teto, praticamente. Gosto muito desse tipo de janela, que você não precisa efetivamente chegar na janela para ver a vista, né? Já sentado à mesa, você já está vendo. Aos adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga remover essa parede de cá, fazendo uma integração da sua copa com a sala de jantar. Claro, chamando um profissional para te dizer se pode ou não pode, eu só dou a ideia. Outro ângulo do living. Conforme eu comentei, o apartamento muito silencioso. Hall do elevador privativo. Antes, deixa eu mostrar esse hall de entrada, onde temos o acesso ao lavabo e acesso à parte íntima, onde temos as três suítes. Ok, vamos lá. Temos fechadura eletrônica, o hall do elevador, tinta de parede, piso em granito. Você pode decorá-lo e reformá-lo ao seu gosto. Lavabo. Mesmo esquema, lavabo e tinta de parede. Dá para você fazer a sua bossa aqui do jeito que quiser. Uma boa bancada em mármore com a cuba sobreposta. Espelhão, sancas. Vamos então à parte íntima. Ok, entrando para a parte íntima, nós temos essa porta que, fechando, você isola completamente a parte social da parte íntima. Temos um segundo acesso à cozinha aqui, o primeiro nós vimos lá na sala de jantar. Adentrando, nós temos a sala íntima, dá um bom ambiente de home theater, ou um espaço de home office. Trata de um apartamento original de quatro quartos, que foi transformado em três suítes. Então, as suítes foram expandidas, foram aumentadas as áreas dos dormitórios. Então, vamos lá. Primeira suíte, espaço muito generoso. Notem que tem uma cama queen size do lado de lá, uma área de trabalho e estudo do lado de cá. Dá para colocar uma queen size aqui, se quiser, centralizada no quarto. Do lado de cá, nós temos uma moderna marcenaria, é um walk-in closet. Uma marcenaria moderna, super planejado, gavetas, prateleiras, cabideiro, maleiro. A janela possui uma floreira, dá para fazer um paisagismo legal, tem um visual muito legal para os jardins do condomínio, para a infraestrutura, que já já eu mostro. Banheiro da primeira suíte, moderizado, janelão trazendo ventilação e iluminação naturais, o box espaçoso, com blendex, nicho para produtos de banho. Do lado de cá, nós teremos, nós temos uma bancada em granito preto, com uma cuba sobreposta, água quente na pia, espelhão, bons armários aqui sobre a bancada, com gavetas, portas. A segunda suíte também tem um tamanho ótimo, ela dá acesso à mesma varanda que atende ao salão. Aqui está o acesso ao banheiro, ela tem um grande e moderno walking closet, super bem planejado, bem espaçoso. as gavetas com rodízio, um bom espelhão do lado de lá, para auxiliar na hora de se vestir. Banheiro da segunda suíte, também modernizado, uma bela bancada em mármore, com a cuba sobreposta, água quente na pia, box blendex espaçoso, com nicho para produtos de banho, janela trazendo iluminação e ventilação naturais, um bom nicho aqui embaixo da bancada, também tem espaço até se quiser planejar armários aqui também. Chegamos então na suíte master, ela é bem espaçosa também, notem que temos uma queen plus, uma cama um pouco maior que uma queen padrão, temos três portas grandes de correr, de armários, a do meio espelhada, uma boa cabeceira aqui de ponta a ponta, acolchoada, temos uma varanda privativa, está até com uma rede, esse visual muito agradável aqui para os jardins do condomínio, muito silêncio, espaço para a rede, dá para botar uma mesinha, fazer um cantinho de leitura também, muito interessante, além dos armários do dormitório, temos esse belo walk-in closet também, bastante gaveta, prateleiras, cabideiros, iluminação, espelhão, banheiro da suíte master, começa com mais duas portas de armários aqui para dar um suporte, uma bela bancada em mármore com duas cubas sobrepostas, com água quente em cada uma delas, atrás dos espelhos são armários, temos mais armários aqui sob a bancada, com portas, gavetas, e o boxe blindex muito espaçoso, que eventualmente no futuro, se você quiser, você até coloca uma jacuzzi aqui, atualmente temos duas duchas, cada uma com seus misturadores independentes, um janelão ali, trazendo ventilação e iluminação naturais, vamos então, a cozinha, acessando a cozinha, através do acesso da sala de jantar, temos uma salinha de almoço, uma boa copa, um nicho aqui para uma side-by-side grande, inclusive com saída de água, para cá temos a área de serviço, já já almoço, temos uma ótima despensa, do lado de cá, toda planejada, com ótimas prateleiras, toda revestida e com ventilação natural, isso é muito legal, e além dessa linha de almoço, da copa, temos uma ilha, bastante gavetas, são diversas portas de armários, moderna marcenaria, muito bonita, uma bela bancada em granito, pegando toda a extensão praticamente da cozinha, inclusive até aqui a ilha, temos um nicho para micro-ondas, duas cubas de acinox, torneira direcional, triturador, janela, trazendo ventilação e iluminação naturais para a cozinha também, iluminação especial de bancada em LED, aqui sob os armários, espaço para fogão grande, coifa, outro ângulo aqui, outro ângulo da sua copa, notem que a geladeira fica embutida, antes de mostrar a área de serviço, só um detalhe, o segundo acesso da cozinha, dá direto ao lavabo, o antigo lavabo, e o acesso da parte íntima, área de serviço, muito espaçosa, uma bela bancada, ótimos armários, espaço para máquina grande, de lavar, aquecedor grandão, automático, está aqui na área de serviço, para atender a casa toda, são dois secadores grandes de teto, e temos uma boa área aqui, para passar roupa, uma boa área livre, eram duas dependências de serviço, aonde uma foi retirada, para aumentar a cozinha, e para fazer caber, aquela side by side grande, já ficou um espaço, para mais armários, e ainda ficamos com, uma dependência de serviço completo, o quarto, propriamente dito, o dormitório, uma cama planejada, janela, dá para colocar condicionado, se quiser, banheiro de serviço completo, e porta de acesso de serviço, vou dar uma passada rápida, aqui nas áreas comuns, do condomínio, temos esse parque aquático aqui, com piscina infantil, e para adultos, a de adultos, tem uma parede de pedras, ali com uma cascata, é bem grande, e para onde você olha, você vê verde, você vê lindos jardins, muito espaço, para a criança correr, para brincar, brinquedos, para as crianças, do lado de lá, uma ótima sala de ginástica, equipada, que eu não vou poder mostrar, pois estão utilizando, agora, o apartamento, possui um depósito privativo, com chave na garagem, são três vagas de garagem, na escritura, uma luxuosa portaria, 24 horas, câmeras de segurança, uma ótima sala de jogos, com ping pong, ping bolinho, são três ótimas vagas, demarcadas na escritura, a garagem é muito espaçosa, tem uma excelente área de manobra, lembrando pessoal, que a qualquer momento, dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia, e ter acesso na descrição, a todas as informações pertinentes, ao imóvel, com valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, vagas de garagem, entre outros detalhes, e é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária, eu espero muito, que vocês tenham gostado, clique no link, aqui abaixo na descrição, para ter acesso, a todas as informações, desse imóvel, não deixe de assistir, aos outros vídeos, de visitas guiadas e narradas, da Vila Ipanema Imobiliária, e até logo!